Bom dia, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta reunião e também à TV da Assembleia Legislativa, havendo o quórum regimental, declaro aberto a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, lembrando que assim que terminarmos os assuntos da reunião ordinária, que estão bastante resumidos, nós teremos logo em seguida a audiência quadrimestral de prestação de contas da Secretaria do Estado da Saúde, com a equipe da Secretaria do Estado da Saúde. Então, tão logo encerrarmos a reunião ordinária, em seguida começaremos a audiência pública. Discussão e votação da ata da 16ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, que já foi encaminhado a todos os gabinetes, eu consulto se há alguma retificação na ata. Não havendo, peço aos senhores deputados membros da comissão que concordaram com a redação da ata anterior, permaneçam como se encontram. Ok, aprovada a ata. Sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. O ofício 93-2021, de autoria da Sociedade Catarinense de Nefrologia, que manifesta gratidão pelo auxílio na condução da grave crise que os centros de alta complexidade em nefrologia de Santa Catarina sofreram desde o início dessa pandemia. Informo no ofício que conseguiram sensibilizar a Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina passa a contar com a primeira linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica, se tornando uma política de Estado e gerando cofinanciamento junto à tabela do SUS, que é repassada pelo Ministério da Saúde. Deixaram registrado o excepcional trabalho da Comissão da Saúde do Estado de Santa Catarina. Nesse, portanto, o ofício da Sociedade Catarinense de Nefrologia. O ofício 3.339, de autoria da Secretaria do Estado da Saúde, em resposta também a um ofício nosso aqui da Comissão de Saúde, provocado por uma manifestação da Câmara de Vereadores de Arabutã, na qual é solicitado o credenciamento do Hospital São Francisco de Concórdia para Atendimento e Tratamento de Pacientes Diagnosticados com Câncer. Em resposta, eles fazem toda uma argumentação, informando o que é preciso para ser concedida a habilitação em serviço isolado em quimioterapia. Informam já a existência de UNACAM na região, unidades sediadas em Joaçaba e Lages. Enfim, dá uma série de informações. Esse é um assunto que há muito tempo tem sido tratado e reivindicado pela comunidade regional do Alto Uruguai Catarinense. Certamente, nós vamos continuar insistindo nesse assunto, mas fica registrado a resposta recebida da Secretaria do Estado da Saúde. E, por fim, na parte de expediente, o ofício 163 de 2021, ele é de autoria da Câmara dos Deputados do Gabinete da Deputada Ângela Min, que encaminha para conhecimento a portaria 1702, de 30 de setembro de 2021, que habilita a unidade de assistência de alta complexidade em oncologia a UNACAM, no município de Blumenau, e a portaria 1765, que habilita estabelecimento hospitalar como centro de atendimento de urgência aos pacientes com AVC, no município de Chapecó. É, portanto, registrado também. Ordem do dia, deputado Maurício Valdir Cobalchini, aqui pela ordem que eu tenho, o deputado Jair ainda está se preparando. Então, deputado Valdir Cobalchini, Vossa Excelência tem um projeto para a relatoria. Bom dia, presidente, bom dia, colegas deputados. Eu tenho um projeto para a relatoria, o projeto 134.3 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Hoje em meta ficam incluídos os trabalhadores da área de saneamento básico em todo o estado de Santa Catarina como grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19. A pedido do próprio autor, presidente, colegas deputados, impediu que, enfim, pelo arquivamento regimentalmente, não sei exatamente qual é o procedimento, se precisa ser rejeitado o projeto para arquivar, se for esse o entendimento regimental. Então, o meu voto é pela rejeição e arquivamento. Está pedido... Deputado Cobalchini, nós já tivemos dois ou três casos semelhantes a esse, dois chegaram, inclusive, a estar no plenário. O mérito, obviamente, ele é importante, mas ele já está vencido, porque a vacinação já ocorreu. É esse o sentido. Então, tem sido... Os autores têm, na verdade, retirado de tramitação, até porque ele já teve aprovação em comissões anteriores. Então, o ideal seria, talvez, nós retirarmos da pauta, deputado Cobalchini, e comunicar ao autor que faça o pedido de encerramento de tramitação. Certo. Ok. Então, esse é o encaminhamento, presidente. Pois não, obrigado. Fica, portanto, retirado da pauta esse projeto. Deputado Maurício Scudillac, V. Exª, também tem um projeto de lei. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho para apresentar, ao parecer, ao projeto de lei 48.6, 2020, autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei 17.077, 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios disporem em local único, específico e com destaque, os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose, para tornar obrigatório que restaurantes, bares, lanchonetes e similares, informem em seus cardápios à la carte ou no buffet, seus alimentos são destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. O projeto é a autoria do deputado Márcio Machado. O projeto em apreço foi lido na sessão de 7 de abril de 2020. Em seguida, começou a tramitar na Constituição e Justiça. foi aprovado nos termos da Emenda Substitutiva Global, apresentado pela relatora Ana Campagnolo. Após, o projeto seguiu tramitação para a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, e distribuída ao deputado Luiz Fernando Vampiro, que emitiu também o seu parecer. Em dezembro de 2020, o projeto aportou nessa Comissão de Mérito, conforme o nosso regimento. Nós solicitamos vários pareceres e manifestações, e todos os órgãos públicos tiveram um parecer favorável. E consultamos a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a qual se posicionou desfavorável ao projeto com o seguinte argumento. Considerando que o empresário de alimentação fora do lar já enfrenta a crise econômica devido à pandemia do Covid-19, nosso posicionamento é contrário ao projeto de lei apresentado, pois o mesmo implica em custo direto ao empresário da área de alimentação fora do lar, que já enfrenta a crise econômica devido à pandemia do Covid-19. Acreditamos que existam outras formas dos consumidores portadores de doença selic, intolerantes à lactose, diabéticos, alérgicos e afim, obterem informação sobre os ingredientes dos alimentos. É importante ressaltar que o PL interfere na livre iniciativa. A maioria dos portadores dessas necessidades já possui conhecimento sobre os alimentos permitidos e, em caso necessário, pode consultar o garçom, o chefe, para informações adicionais. O PL terá impacto de implementação, pois será necessária a troca de cardápios num momento muito inapropriado para impor adequações que implicam em custos de adaptação. Somente os restaurantes totalmente livres de glúteos são seguros para os portadores da doença selic, pois pode haver contaminação cruzada entre os alimentos e utensílios na cozinha. Nesse sentido, observa-se que, para garantir aos celíacos, por exemplo, que o alimento seja 100% livre de glúteos, é preciso contar com uma instrumentação especial e ter uma equipe preparada para evitar a contaminação cruzada. Ou seja, importará em aumento de custos por parte dos empresários da alimentação fora do lar, que já sofrem com a crise econômica e só será feita por quem efetivamente tem interesse. Vejo que atinge todas, bar, lanchonete, cachorro-quente, qualquer tipo de estabelecimento que trate com alimentação. Eu sou contrário a criar empecilhos ao empresário que não sejam estritamente legais para garantir ao consumidor do melhor atendimento e da qualidade do produto. Nós temos imposto aí algumas restrições que implicam grande dificuldade para a iniciativa privada. Para se ter uma ideia, os órgãos públicos todos dão favoráveis. Os órgãos, as entidades privadas contrárias. Eu acompanho o parecer da Brasel, respeito o resultado e voto pela rejeição do projeto de lei 48.6, senhor presidente. Está em discussão, projeto de lei 48.6, de autoria do deputado Márcio Machado, sobre a relatoria do deputado Maurício Scudillac. Não havendo outros deputados, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Senhor presidente, deputado Jair Piotr, tem um projeto para relatar. Pois não, nós já passaremos em seguida. Estamos debatendo o parecer ao projeto 48.6. Eu gostaria de dizer, deputado Maurício, compreendo a sua preocupação que a Brasel expôs, mas como a Vossa Excelência mesmo disse, todos os demais pareceres são favoráveis das entidades. As pessoas que são intolerantes à lactose ou diabéticos, celíacos, eles passam um verdadeiro carma para buscar essas informações. E é uma tranquilidade quando se chega num supermercado, por exemplo, a maioria já tem isso, e já tem lá uma prateleira aqui, produtos sem lactose. Igualmente, quando se vai num buffet, tem ali o nome da comida, geralmente, enfim, feijão preto, feijão tropeiro, tem as comidas, macarrão e tal, e aí eles acrescentam com lactose ou sem lactose. Muitos buffets já fazem isso e dão uma tranquilidade melhor. Inclusive, muitos consumidores, especialmente os portadores, os que possuem intolerância à lactose, outros, já estão preferindo ir nesses estabelecimentos. Eu acho que o estabelecimento ganha com isso, ele ganha clientes. Portanto, eu queria, respeitosamente, o seu parecer está bem embasado, mas eu queria encaminhar no sentido da aprovação desse projeto de lei e, portanto, contrário ao seu parecer. Mas continua em discussão o parecer. Deputada Ada de Luca, bom dia, seja bem-vinda, e com a palavra, a Vó Excelência. Eu sou totalmente a favor da opinião agora aí do nosso presidente, Nildi, pelo fato de que eu sou diabética, minha neta é intolerante à lactose, entende? E a gente passa esse problema dentro de casa. Talvez muitas coisas que as pessoas não saibam é porque, graças a Deus, não tem esse problema, entende? Agora, quem tem diabetes, quem tem problema de lactose, não é probleminha que cria gases, não é problema mesmo. Eu tenho uma sobrinha que vai para a UTI, entende? Então, é violento mesmo o problema da lactose, certo? Então, tem todo o meu apoio, deputado Nildi Sareta. E também o deputado Vicente sabe disso? Continua em discussão. Senhor presidente, só para... Opa, senhor presidente, só para dizer, eu não discutir aqui se é importante ou não. O que nós temos que ver é os compromissos que nós estamos impondo ao dono do cachorro quente do restaurante da lanchonete. Como a deputada Ada falou, a pessoa que chega no estabelecimento, se ela não pode consumir determinado tipo de comida, ela tem que chamar o chefe, o gerente, o garçom e explicar e tal. Então, nós vamos impor aí a milhares, milhões de estabelecimentos que não trabalham com esse tipo de produto quase que uma obrigação necessária. Foi só nesse sentido, mas eu respeito o posicionamento. Deputado Maurício, eu acho assim, que as pessoas vão se querem também, né? Entende? Então, não sei como é que é o projeto, porque eu cheguei agora, me desculpe, né? Mas se é obrigatório. O cachorro quente, se é obrigatório, vai ser um cachorro quente caríssimo. Porque tudo que é dietético e problema de lactose, enfim, esses problemas que são até hereditários, porque depois eu descobri que meu pai tinha, minha mãe tinha e não sabiam, né? São muito caros. Não é acesso... Na verdade, deputada Ada, apenas esclarecendo, o projeto, ele fala o seguinte, os estabelecimentos de expor em local específico com destaque os produtos, esses, por exemplo, lá no supermercado, uma gôndola específica. E no caso de bares, lanchonetes, é apenas informar ali no cardápio. Tem um cardápio onde diz lá, cachorro quente, preço tal, ele vai acrescentar com lactose, sem lactose, apenas isso. Eu acho que não vejo custo nenhum nesse sentido, apenas, pelo menos, esse é o meu entendimento. Eu até sugeria, deputado Neldi, que a gente trouxesse o presidente da associação Ebase, né? O Ebase, sei lá eu. A Bracel. A Bracel, isso. A Associação Brasileira de Restaurantes. Isso, deputado Maurício, porque daí o que acontece? A gente ouviria, escutaria também eles, né? Porque nós aqui não somos... Eu, pelo menos, não sou, acho que quase nenhum, não tem nenhum que seja propriedade de restaurante, né? Ou de bar, ou de cachorro quente, seja lá o que for, alimentícia, entende? Então, eu acho que nem supermercado já é obrigado a ter. Em supermercado. Seção do diabético, seção disso, seção daquilo, entende? Eu acho que já é uma obrigação, não sei. Mas o restaurante só vai ganhar, porque hoje já parece que nasce todo mundo já fez esse problema? Meu presidente... Continua a discussão, o deputado Jair Mioto, desculpa, já havia perdido a palavra antes. Com excelência, a palavra agora. Senhor presidente, eu iria sugerir, agora sugiro, então, quem sabe, eu também sou, tenho intolerância à lactose, eu até brinco, assim, que não sou eu que sou intolerante à lactose, é a lactose que é intolerante a mim. Então, eu iria sugerir, deputado, como é um tema tão importante que atinge tantas pessoas, quem sabe o senhor pede vistas, deputado, e a gente analisa com mais critério, como também agora acabou de pontuar a deputada Ada de Luca, é a minha sugestão, respeitando o relator, claro, quem sabe o senhor pede vistas e a gente analisa com mais tempo. Pois não, consulto, continua em debate ainda, se alguém, deputado Vicente Caropresa? Senhor presidente, membros da Comissão de Saúde, sempre dá oportunidade para as pessoas de escolherem o seu cardápio e avaliarem a possibilidade desse cardápio estar de acordo com o que necessita o corpo, o que pode tolerar o corpo, é importante, não deixa de ter mérito. O que me preocupa apenas é o excesso, é a legiferência, obsessiva a respeito de uma norma tão simples que poderia ser afixada pela própria vigilância sanitária, enfim, cada cidade poderia fazer isso, tornar uma lei obrigatória e quais seriam as penalidades que, eventualmente, esses estabelecimentos teriam, caso não informassem direito. Então, assim, isso fica realmente, muitas vezes, complexo, com excesso de leis, excesso de obrigações, para, como disse o Maurício Kudelar, num setor tão metralhado que foi nessa última pandemia aí. Então, eu acho que seria bom segurar um pouco, botar, como a gente disse, com alguns grupos, botar sob malete para dar uma engolida, para ver se se desce, se está bom, entende? Porque é bom, é lógico, as pessoas chegam lá, olha, seria que eu estreco aqui outro de lactose e tal, favorece o restaurante? Quem sabe favorece o restaurante? Muito mais informação ao paciente, que fica resguardado para as suas dificuldades. Eu acho importante, mas, ao mesmo tempo, estou achando que é um excesso de lei, sabe? É um negócio que o outro mundo é o que muitas vezes acontece. Esse é o meu parecer. Acho que, em vista, é um ponto de vista tranquilo e toca ali, Paulo. Ok. Só antes de dar o encaminhamento, a deputada Ada Deluca está pedindo a palavra e ainda passa a palavra. Esse seu microfone? Pois não. Será que é o que eu acho, deputado Vicente Carro, é que tem o glúten também, né? Porque é a lactose, é a diabetes e o glúten. e as pessoas de uma... Eu acho assim, da classe média à classe média para cima, tem condições de fazer essa avaliação, de estudar. Eu acho que nós temos também que pensar num processo, em alguma coisa, sei lá, eu fazer assim a toque de caixa, eu acho que não dá, né? Mas com mais contundência para que a população tivesse acesso. Entende? Porque eu sei de casos horríveis, horríveis, não só da lactose, mas do glúten também. E o glúten é uma cozinha cara, porque ele não pode estar em outra cozinha, ele não pode ter contato com nada, é uma das cozinhas mais caras que tem, né? E, consequentemente, alimentação, né? Porque não pode nem nada, nada, não pode misturar com nada normal de jeito normal, né? Entende? É uma desgraça esse glúten também. Entende? Então, acho que a gente tem que ser para fazer alguma coisa que faça, como é que eu vou te dizer, com mais contundência, com mais, eu não sei explicar direito, mas deputado Vicente Carro Preso, que eu acho uma inteligência muito grande nessa área, porque é médico, né? Pode nos orientar melhor, certo? Ok. Obrigado, deputado Ada. Eu vejo o deputado Maurício, mas o deputado Maurício queria antes dele passar a palavra, como houve, inclusive, sugestão de que fosse pedido vistas, e me parece aqui que há meio que, quase que um consenso de que existe uma série de questões aí que precisam ser bem debatidas. Eu vou lhe passar a palavra, mas eu já comunico que estaria pedindo vistas, então, se mais algum deputado quiser vistas, também poderemos conceder até em conjunto. Deputado Maurício. Eu sei que o parecer de Vossa Excelência, sempre vem bem fundamentado. A minha preocupação, que eu quero passar para os colegas, concordando com o deputado Vicente Caroprezo, que tem coisas, que tem que fazer campanha, que tem que orientar, tem que estimular o estabelecimento comercial que queira vender para esse público, divulgar que aqui nós trabalhamos com produtos assim. A minha preocupação é o seguinte, os restaurantes, bares, bares, lanchonetes e similares localizados no estado de Santa Catarina ficam obrigados. Aí é que a gente tem que pensar. Obrigado, senhor presidente. Ok, o assunto é, precisa mais esclarecimento, ficou claro aqui que não está amadurecido aqui ainda para ser votado, então, eu vou pedir vista e vamos analisar, inclusive, conversar com o autor e, se for o caso, propor algumas mudanças, mas, de qualquer forma, voltará na pauta. Fica, portanto, concedido vistas a esse deputado. Deputado Jair Miotto, V. Exª tinha um projeto na pauta, mas V. Exª havia mencionado, talvez, da retirada, mas passa a palavra para a vossa excelência. Sr. Presidente, tem dois projetos para relatar. Antes, parabenizar a vossa excelência, deputado Maurício, deputado Ada, deputado Vicente, pela construção aí dessa solução. Eu acho que, assim, a gente valoriza o relator também e valoriza a vossa excelência, a opinião de todos, e, como a vossa excelência muito bem citou, vamos amadurecer para a gente tentar chegar a um bom termo. Sr. Presidente, como falei com a vossa excelência, são dois projetos. Um deles é o projeto do deputado Volney Weber, projeto 0056.6 de 2021, que dispõe sobre procedimentos para aumentar a transparência ao cidadão no momento da administração da vacina contra a Covid no estado de Santa Catarina. Como a matéria já é quase extemporânea, conversei ontem com o deputado Volney e vou pedir, então, para retirar de pauta, esperando a manifestação do autor, uma vez que a vacinação já está ocorrendo há um ano e meio, praticamente, ou algo mais. Então, submeto esse pedido à vossa excelência e aos demais deputados. Pois não, talvez seja parecido até com aquele que o deputado Valdir Cobalchini também solicitou a retirada da pauta em função do autor depois fazer a manifestação. Fica, portanto, retirada da pauta esse projeto. A excelência continua com a palavra. Sim, também, senhor presidente, tenho relatório e voto ao projeto de lei 148.9 2021 de autoria do deputado Ricardo Alba, que inclui dia 28 de abril como dia da conscientização sobre a doença de Fábio e adota outras providências. É um projeto interessante, é uma doença rara, atinge um em cada 40 mil nascimentos, é tipo uma deficiência do cromossomo X da pessoa, pode vir para causar AVC e outras coisas, o tratamento é caríssimo, eu acho o projeto interessante e o meu parecer é favorável, se a excelência quiser posso fazer a leitura, porque sei que tem audiência também em seguida. Ok, deputado Jair, é importante esse projeto, sim, estabelece o 28 de abril como dia da conscientização sobre doença de Fábio. Está em discussão ou parecer? Favorável. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, senhora deputada, senhores deputados, se concordam, permanece como se encontram, os demais manifestem-se. Ok, está aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente, demais colegas. Obrigado, deputado Jair, fim da matéria constante da ordem do dia, nós encerramos a presente reunião ordinária, convidamos a senhora deputada, os senhores deputados e a todos que estão acompanhando, para permanecerem, em seguida vamos começar a audiência pública de prestação de contas do quadrimestre da Secretaria de Estado da Saúde. Está encerrada a reunião ordinária. do quadrimestre